Salve, salve galera do Tubi, aqui quem fala é o Stuart e cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de 1001 videogames para jogar antes de morrer para vocês E vamos começar com as curiosidades dos anos 1990 Em 1991, Sonic aumenta a popularidade do Sega Mega Drive Computadores cada vez mais potentes e processadores mais baratos, pronunciam os gráficos 3D nos videogames Jogos de estratégia em tempo real como Dune 2 de 1992 dão origem a todo um novo gênero de games Jogos de RPG online como Última Online de 1997 dão origem a comunidades virtuais Críticos consideram The Legend of Zelda Ocarina of Time, lançado em 1998, o melhor jogo de todos os tempos Consoles como o Sega Dreamcast incluem um modem embutido para jogos online Warcraft 2 Tides of Darkness Warcraft 2 Tides of Darkness Warcraft 2 Tides of Darkness pode não ser o jogo de estratégia em tempo real mais avançado que um fã do gênero já tenha jogado Mas, certamente será lembrado com carinho e também estará entre os mais divertidos Enquanto seu principal rival, Command & Conquer, foi parcialmente renovado com cenas de ação Warcraft 2 era mais conhecido pelos diálogos bregas dos protagonistas Essa tendência ao humor se estende ao visual do jogo, principalmente com o caráter de desenho animado dos orcs De certo modo, reminiscente de Warhammer, franquia de games workshop que supostamente teria inspirado a série Essa influência, mais dungeon dragons e um toque de Tolkien, está na trama inteira Que envolve uma poderosa batalha entre humanos e orcs, e seus aliados Gnomos, elfos, trolls e goblins A Blizzard conta uma bela história, mas, em termos de jogabilidade, as raças não fazem diferença As unidades são quase idênticas, exceto pelo visual, e apenas alguns feitiços as diferenciam Do mesmo modo, poucos heróis surgem à medida que a campanha avança E apesar de serem quase todos fortes do que um arqueiro comum e ajudarem a contar a narrativa Eles não são um ponto importante na batalha O lado bom dessa simplicidade é que Warcraft 2 Tides of Darkness é possivelmente o melhor jogo de estratégia em tempo real da sua época Especialmente no modo multiplayer Ele contém todos os elementos do gênero, ouro e madeira como recursos Construções e unidades cada vez mais avançadas à medida que você explora a árvore de tecnologia E as lutas, que facilmente se transformam em confusão E tudo feito com muito charme As unidades navais e aéreas se destacam Sem o sucesso deste jogo, não haveria World of Warcraft Só por isso, ele merece nosso respeito Ou desprezo, dependendo de como você foi na última batalha Tudo bem O seu ordem? Sim, meu senhor Senhor? Tudo bem Nós estamos atingindo! Meu Senhor! Sim, meu Senhor! Sim? Como quiser! The Beast Within, a Gabriel Kinnite Mystery. Um jogo em full motion vídeo, lançado em uma empolgante e nova era do mundo dos games, tirando proveito da tecnologia do CD Room e servindo de novo mercado para os atores mostrarem seu talento. O conceito de levar Hollywood para dentro das casas com interatividade total parecia um anúncio de morte para os filmes tradicionais. Isso foi o futuro! Por 5 minutos. Tão rápido quanto anunciou a grande novidade, os jogos em full motion vídeo se tornaram piadas. Ainda assim, depois do incrível sucesso de crítica da primeira aventura de Gabriel Kinnite, a sequência entrou na onda da nova tecnologia e conferiu ao formato credibilidade, com uma jogabilidade interessante, baseada na excelente interpretação do elenco. Filmado com o uso da tecnologia de tela azul, os atores, principalmente Jim Erikson interpretando Gabriel e Joane Takahashi como sua assistente, bússola moral, musa e conselheira, Eram então sobrepostos em cenários estáticos nos quais os jogadores interagiam na busca por pistas e informações. No jogo, o escritor Gabriel volta para sua Alemanha natal, depois de relatos de um ataque de lobisomem, mas não se trata simplesmente de uma caçada ao monstro, Já que as investigações de Gabriel e as pesquisas de Grace revelam fatos sobre o rei Ludwig II e o compositor Wagner, coisa fina. E também inteligente e interessante, envolta numa mecânica que consegue evocar uma sensação real de perigo e ameaça. A brilhante capacidade de contar história, a exposição e o espírito de aventura do jogo combinam bem com a utilização do equipamento da época, numa experiência que, por motivos ainda obscuros para os fãs de aventura, saiu de moda. Mais tarde, o jogo fez com que a designer, Jane Jensen, passasse a ser considerada uma das principais contadoras de histórias do ramo. A cidade de SEGA RALIE CHAMPIONSHIP Em SEGA RALIE CHAMPIONSHIP, você pode disputar com outros carros quem chega primeiro, mas seu principal oponente é mesmo a pista. Ruas sinuosas e estreitas desafiam seu tempo de reação com curvas fechadas repentinas. As condições instáveis da estrada afetam sua direção, enquanto você passa das derrapagens numa parte lisa de terra ao sacolejo sobre as pedras numa cidade nas montanhas europeias. Há pequenos saltos também, mas em vez de serem emocionantes, são obstáculos terríveis. Entre neles no ângulo errado e depois de aterrissar, você pode girar e perder o controle. Ou pior, os carros. Você escolhe um Toyota Celica ou um Lancia Delta. Passam uma sensação real de peso e impulso. Às vezes, eles parecem cavalos indomáveis, com os quais você tem que lutar e domar para chegar aonde quer. As derrapadas são essenciais, uma questão de corrigir constantemente a inércia do carro na curva, em vez de encontrar o ângulo certo para acelerar. Para um jogo tradicional, isso é surpreendentemente profundo. Como o jogo segue em modo de rali, ele avança por meio de segmentos lineares, em vez de repetir voltas em torno de pistas profissionais perfeitamente conservadas. Você passará por vários níveis diferentes, cada qual cheio de desafios. Para ajudar, você tem um copiloto que é ouvido, mas não visto, e que avisa da aproximação de uma curva num tom de voz alegre. Esquerda fácil, média à direita. Às vezes, ele parece não ter certeza e preocupantemente acrescenta a palavra talvez às suas instruções. Embora avise com uma dicção um tanto prejudicada, incessante e exigente, SEGA Rally Championship é mais rigoroso e preciso do que os jogos dos gêneros criados anteriormente da SEGA, VIRTUAL RACING e Daytona USA. Partindo da bem-humorada herança do gênero Point & Click da LucasArts, a Revolution Studio criou um mundo palpável de mistério, baseado no fato histórico, com sua série Broken Sword. O protagonista, George Stolbart, lidera uma narrativa que usa elementos das histórias policiais clássicas para formar uma animada aventura, passando do suspense ao drama com facilidade. As viagens de Stolbart e da jornalista Nico Collard, enquanto correm para resolver um assassinato mergulhado em conspiração, ocultam outra característica importante do jogo, os locais. Os cenários interativos de Broken Sword criam um intricado senso de localização e atração pelo desconhecido. A abertura em Paris, mais detalhada e atraente, cheia de tons ou tonais, estabelece um padrão que os cenários posteriores não conseguem alcançar. Além disso, e apesar da fidelidade arquitetônica e dos tons pitorescos, os enigmas em si às vezes beiram a incoerência. Usar um gato para obter um objeto essencial, por exemplo. Uma falha inerente ao gênero, talvez, mas ainda assim, uma frustração. O alto nível da produção não se resume ao visual. A trilha sonora do compositor de cinema e televisão, Berylton Pellock, pontua o ritmo lento de Broken Sword com momentos de graça. É a justa posição da investigação contemplativa e silenciosa, e o som assustador e intimista que gera uma atmosfera de conspiração e se prende à memória. Mais do que uma busca pelas respostas de um enigma, Broken Sword é o exemplo fundamental de uma atraente viagem virtual, catalogada ao lado de jogos como Misty. Visualmente estimulante e recompensador na prática, o jogo é uma história cativante, contada com beleza e inteligência. Você aflige todos os europeus. Você parece que você pode usar um pouco de ajuda. Eu poderia usar um pouco de drink. Eu me sinto muito, desco, desco e desco e desco e desco e desco. Eu não me lembro da parte. Just relax e desco e desco. Você foi morto. Você não sabe. O que aconteceu? Houve uma explosão. Você deve ter uma explosão. Você deve tentar não se mover. Você é um médico? Super Puzzle Fighter 2 Não deixe que o nome o engane. Este jogo não é uma versão Super ou Turbo de Puzzle Fighter 2. Aliás, nem sequer existe o Puzzle Fighter 1. O título é uma ironia com os intermináveis hiperturbo e variações de Street Fighter 2 da década de 1990. Pode ter começado como uma piada, mas Super Puzzle Fighter 2 Turbo é uma verdadeira realização, misturando uma mecânica de quebra-cabeça com um sistema de batalha inovador, tão profundo e recompensador quanto os jogos de luta dos quais pretende zombar. Super Puzzle Fighter 2 Turbo é até mesmo apresentado como um jogo de luta. No início, você e seu oponente escolhem jogar como versões extremamente estilizadas e inspiradas em anime de um lutador das séries Street Fighter ou Dark Stalker da Capcom. Cada jogador tem uma grade ao lado da tela, na qual caem pedras coloridas. Para eliminar uma pedra, coloque uma da mesma cor ao lado. Isso não só destruirá a pedra, como também todas as pedras da mesma cor que ela tocar. O perdedor é o que enche a tela com mais pedras primeiro. A diversão começa quando você percebe que não está apenas correndo para limpar sua tela antes do outro cara. Limpe suas pedras e você jogará algumas no quadro do oponente, enquanto seus personagens lutam no meio da tela. Organize cores iguais em retângulos de 2x2 ou maiores, e eles formarão pedras com poderes devastadores. Quanto maior a pedra, mais pedras semelhantes ela jogará sobre seu oponente quando destruída. Uma luta quebra-cabeça é uma série de manobras para frente e para trás, com os jogadores à beira da destruição antes de darem início a uma interminável cadeia de golpes que enche de pedras a tela do oponente. Revanches são obrigatórias. Piada? Por favor! Super Puzzle Fighter 2 Turbo é coisa séria! O que é isso? Bem galera, chegamos ao final de mais um episódio de mil e um videogames para jogar antes de morrer, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, o link das músicas e das gameplays que rolaram de fundo estarão na descrição, juntamente com o link da playlist de mil e um videogames para jogar antes de morrer, caso você queira ver os episódios anteriores ou futuros. O link do canal também estará na descrição, caso você queira conhecer, e se você acabar gostando do canal, é só se inscrever, o link do Facebook e do Discord estará na descrição, caso você queira conversar comigo no privado, é só seguir lá no Facebook, mas caso você queira conversar comigo e com os outros inscritos, o Discord estará disponível aí para você também, beleza? Então é isso aí, muito obrigado para quem viu esse vídeo, para quem não assistiu, obrigado também. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo, para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, fiquem bem e... Não me desligo! Não me desligo!